O que é isso? Vem lá aí, um pouco! Mexe! Já chega! Já chega! Agora... Olha lá, muito obrigado! Muito obrigado! Oh mãe, por amor de Deus! Olha só, não te digo para mudares de canal porque não convém nada que muitos! Mas olha, agora, por vingança, vais tu juntar-te a eles, b-boy! Isso é meu, isso é meu! Não, ok, então eu sou a Cristina, vai! Epá, mas eu como sempre, eu tenho este hábito, mas não interessa, é mais fácil sair... E já agora, produção, entregue-me um verão em casa, está bem, por favor, para eu treinar! É para rodar no chão! 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 É para rodar no chão!